Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava E olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76, mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos De sono e de sangue E de América do Sul Por força deste destino O tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Tenho 25 anos De sonho e de sangue De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Um tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês